Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é dessa maquiagem aqui, super indiana. Eu até me caracterizei com lenço e eu amo essa cultura, tô até com uma roupa indiana, mas ainda dá pra ver, né gente? Bom, eu esqueci de mencionar, no final do vídeo eu usei um batom nude 101 da Intense e um blush, o Caribe, da Anaconda. Se você gostou dessas cores aqui, dessa maquiagem, é só continuar assistindo. Bom pessoal, a pele já está preparada, primer de sombras, posso usar também a base, né, com o pincel. Então pra pigmentar mais a sombra, usa sempre um primer ou passa a base na pálpebra. Então eu vou começar aqui com esta cor, ela é uma cor acobreada. Vou começar com esta cor aqui, ela é uma cor cobre, puxado pro laranjinha claro. Essa paleta já é antiga, então nem compensa eu falar, porque não existe mais. Mas a sombra que eu estou usando é da marca da NYX, então se alguém quiser procurar. Bom, então eu pego aqui com o pincel normal, tá? Com o pincel normal eu vou passar aqui no cantinho da pálpebra, até mais ou menos a metade do olho. O resto, ó, eu vou varrendo pro cantinho externo. Vou varrendo mesmo assim, ó, só tirando a sujeira do pincel. Pessoal, com o mesmo pincel eu vou usar agora esta paletinha aqui da Fenza, uma paletinha normal. E eu vou usar esta cor aqui, na verdade eu vou usar várias cores dela. Eu vou começar primeiramente com esta cor aqui, ó. Ele é um puxado pro laranja, parecido com o primeiro que a gente usou, porém este aqui, ele tem um glitter, um glam a mais. Então, ó, com o mesmo pincel eu vou passar aqui. Ó, é quase o mesmo tom, só que ele, ele tem um pouco mais de glitter. Então eu vou usando aqui. Bom, agora eu vou usar o douradinho. Ele é um tom mais amarelo. E eu passo bem aqui, ó, no meio, assim, ó, deixando uma risca, quase imperceptível. Pra parecer que tem dois tons. Bom, gente, então ficou assim. Depois nós iremos retocar isso. Bom, pessoal, agora eu vou usar este pincel. Aqui ele é bem molinho de esfumar. Ó. Eu irei pegar um pouco desta sombra que tem glitter. Ela é meio cor universo, tá vendo? Eu acho super linda. Esta sombra agora temos que tomar bastante cuidado. Porque ela é muito forte. E é só pra esfumar, viu, gente? A marcação não vai ser com esta sombra. Esta sombra eu estou usando pra dar o tom da profundidade. Só pra dar o tom da profundidade. Que é um puxado pro azul. Eu quero um fundo puxado pro azul. Pra misturar com estas cores. Nós vamos fazer a paletinha da Fenza novamente. E eu vou usar este azul aqui. Este bem chamativo. Com um pincel de côncavo firminho, meio firme. Vamos lá, então. Agora, a gente passa aqui por cima. Com o mesmo pincel, este aqui, eu vou usar agora um tom 3D. Nesta paletinha da Jasmine. Este azul aqui, que eu estou no dedo. E agora, eu pego e faço com batidinhas. Porque ela é 3D, gente. Então... Muito cuidado. A gente espuma aqui um pouquinho. Tá vendo que o azul pegou pra dominar um pouquinho da pálpebra? Eu falei que nós teríamos que preencher um pouquinho com o dourado novamente. Então, eu venho aqui e faço o degradê. Com o douradinho. Qualquer um deles que nós usamos, de preferência, o mais clarinho, tá? Bom, pessoal. Agora, com o douradinho, assim, ó. Eu faço aqui o pontinho de luz. Dourado bem sol mesmo. Bom, agora, com o branquinho, aqui comum, eu vou pegar o pincel mais fofinho. E aí, eu vou preencher aqui embaixo da sobrancelha. E aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o delineador. E eu vou passar também os rímels. Porque eu passo rímels de 3. Então, eu vou passar aqui. O delineador, a gente coloca um pouquinho pra cá. Porque é mais indiano, né? Vocês vão ver a diferença, parece que é diferente. Mas não. Vocês vão ver que a hora que eu passar o rímel, o delineador vai ficar igual. Então, já que eu venho com vocês. Bom, pessoal. Eu passei o rímel. O delineador. E o delineador, eu também passei embaixo. E juntamente, eu passei um pouquinho de sombra preta com o pincel de precisão. Só pra dar uma esfumada. As pincelzinhas aqui. E o delineador eu peguei mesmo. Eu juntei. Porque, intencionalmente. E assim ficou a maquiagem. Ó. São cores bem diferentes. Eu nunca usei essas cores. E foi uma experiência nova pra mim fazer uma maquiagem dessa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí